Bom dia, irmãos queridos! Nesta quinta-feira, dia 5 de julho, antes do nosso diário, precisamos lançar um aviso importante, um convite. Neste sábado, no final de semana, haverá o jantar para o Haiti. Vocês sabem que é um acontecimento maravilhoso, especial, somente duas vezes por ano, em que nós podemos fazer alguma coisa concreta para o Haiti. Em primeiro lugar, serve para arrecadar fundos para o nosso centro do Haiti, onde as crianças são 1.500 hoje e em setembro serão 1.700. Neste jantar também serão divulgados os apadrinhamentos do Haiti. A nossa equipe do Haiti está trabalhando muito, muito, com tanta dedicação. Então, vale a pena participar deste convite. Será neste sábado, dia 7 de julho, no Salão de Festa de Rosa Mística, Avenida Ângelo de Marque, número 2000, bairro Batistini, São Bernardo do Campo, como vocês estão vendo no panfleto. Será das 18h às 23h. A entrada será R$ 45,00, praticamente um apadrinhamento de um mês. Para as crianças de 6 a 12 anos, somente R$ 15,00. e crianças com menos de 5 anos não pagam nada. Será um momento de festa de família. Convidem todos que ainda não estão fazendo os apadrinhamentos, mas também todos do grupo de evangelização podem participar, porque é uma grande ajuda para o Haiti, neste sábado da noite, das 18h às 23h. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Levanta-te e anda. O milagre que hoje meditamos é maravilhoso, porque nos mostra que a salvação de Jesus nos cura, por completo, corpo e alma. Esse homem era paralítico por causa de seus pecados, e de fato o pecado corta as nossas pernas, nos trava no espírito e no corpo. Jesus doa à nossa alma novas pernas, e até o nosso corpo renasce e se revigora. Depois da cura, vem a ordem de Jesus. Levanta-te e anda. Jesus não te cura para você continuar deitado o dia inteiro. Sua cura te coloca as rodinhas nos pés, e te torna um valoroso discípulo missionário da sua igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Então, alguns mestres da lei pensaram, este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Pois bem, para quem saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Irmãos, um modo muito oportuno para entender bem a Bíblia seria fazer um teatro sobre cada trecho que lemos. Se isso não for possível, pelo menos podemos imaginar a cena e nos colocar na pele das pessoas que a compõem. O fato de hoje acontece em Cafarnaum, cidade de Pedro, cidade onde Jesus começou a sua vida pública, cidade dos muitos milagres. Esta pequena cidade talvez devia ter uns mil pessoas, talvez menos. Tudo era pequeno naquele tempo. As casas eram cobertas de sapé ou algo parecido. Não era difícil tirar este telhado humilde. Pois bem, Jesus se encontra em uma dessas casas, não grandes igual a hoje. E logo, tanta gente se reúne que não há nem lugar para se mexer. Os outros evangelistas nos explicam que esse homem foi descido pelo telhado na frente de Jesus. Quem se mexe são seus quatro amigos, que dão um exemplo extraordinário de fé, de persistência, de coragem e de inteligência. Estamos no final do dia, um dia de sol e de trabalho, de cansaço e fadiga. Esses quatro homens escutam que o Messias que cura se encontra na cidade. Logo, esquecendo do cansaço, pegam esse doente, o carregam e correm até a casa onde estava Jesus. Pense um pouco em como é a atitude de quem entende a força de Jesus. Eles chegam correndo sem fôlego, mas a casa já está cheia. Logo podiam pensar, paciência, hoje não deu, vai dar outra vez. Pare um pouco nesse momento e tente imaginar qual teria sido a tua reação diante da dificuldade de uma casa cheia, até mesmo na frente da porta, com tanta gente que não se podia nem passar. Você teria renunciado? Você teria sentado do lado de fora e olhado as estrelas? Você teria chorado? Qual seria a tua reação? Esses homens não desanimam. Logo, elaboram uma outra solução. Sobem em cima do telhado, tiram a cobertura no ponto onde Jesus está, procuram uma corda e descem o pobre doente, mudo e inerte. Olha que ideia extraordinária. Você entende que cada dificuldade pode se transformar em um trampolim? Hoje, lendo esse trecho, nada sabemos da fé de quem escutava Jesus naquela casa, mas sabemos bem a fé que comove Jesus e o impulsiona a realizar o milagre imediatamente. A atitude desses homens expressa maravilhosamente como interceder por uma pessoa, como levar essa pessoa a Jesus, mesmo que ela não se mexa. Mas esta manhã, precisamos parar para meditar um outro importantíssimo aspecto. Jesus não diz logo, levante-te e anda. Não, não fala assim. Antes, pronuncia palavras que fazem tremer os que o escutavam. Filho, teus pecados estão perdoados. Vamos refletir um pouco. Que relação tem entre a doença e o pecado? Deve ser forte se Jesus começou a curar o pecado antes que a doença. Aparece claro que o pecado é a raiz da doença. Quanto isso é verdadeiro também na nossa vida. Não estamos falando que todos os que estão doentes tiveram uma vida desregrada de vícios e pecados. Não. Mas podemos dizer, pela experiência direta e por essa palavra, que todos os que vivem no pecado, todos os que estão doentes na alma, antes ou depois, adoecem também no corpo. A doença pode ter outras causas, a não ser o pecado. Veja o cego de nascença de que fala São João. Mas o pecado sempre provoca também a doença física. Tanto que, nesse caso, Jesus inicia pelo perdão dos pecados e este perdão é dado pela fé dos amigos. Nada se fala da atitude do paralítico. Pense que coisa extraordinária. O que pode fazer a comunhão? Levar Jesus a perdoar os pecados do irmão. Esse é o coração da intercessão. A cura da alma, enfim, se coroa com a cura do corpo também. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno, levanta-te, carrega a tua cama e vai para casa. E o paralítico se levantou e, carregando a sua maca, saiu diante de todos. Jesus cura por dentro e por fora todos os que dele se aproximam com fé. Muito devemos refletir hoje. Vamos, portanto, ler novamente esse acontecimento numa atitude de profunda escuta. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que ele tinha, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, Este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados? Disse então ao paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Vamos anotar as frases do trecho ou da meditação que mais nos atingem. O paralítico então se levantou e vai para a sua casa. O paralítico então se levantou e vai para a sua casa. Procuremos nesse momento escolher um propósito que traduz em prática tudo o que entendemos e que o Espírito Santo nos inspirou. O paralítico então se levantou e vai para a sua casa. O paralítico então se levantou e vai para a sua casa. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como podemos colocar em prática de verdade tudo o que nos propusemos. O paralítico então se levantou e vai para a sua casa. O paralítico então se levantou e vai para a sua casa. Paz e alegria a todos. Mais uma vez lembramos e vai para a sua casa. As informações para a sua casa. Não consigo ir para a sua casa. Envelhecerá. Você é um espelho. cair. O ouro. não mudou. Deus. Deus escolheu. mais raro. você é um espelho. Ele é um espelho. você 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 é um espelho.